Tomar uma decisão nem sempre é fácil E quando você tem que fazer duas escolhas ao mesmo tempo? O que a gente faz? O que você acha que a gente faz? Você deixa de logo a roupa, viu? Mas batizado é oito horas Sim, eu sei que batizado é oito horas O de capoeira Se não tem saída, então tá na hora de dar o pulo do gato Amanhã, sete e meia da noite, no FIC TV Mais Cultura